A sua forma volta, Senhor! Diga Deus! Ele é por nós, Ele que o for, Ele que o for, estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Diga Deus! Ele é por nós, Ele que o for, Ele que o for, Ele que o for, estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Diga Deus! Eu vou curar tudo em nome de Jesus. Eu vou curar tudo em nome de Jesus. Diga Deus! Deus está aqui. Ele é por nós, Ele que o for, Ele que o for, estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Diga Deus! Ele é por nós, Ele que o for, estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Diga! 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 De Jesus Vamos ver o seu nome Diga, Deus Deus está rompendo Te sigo a nós pernas Trazendo o teu reino Viva a tua sede O nome de Cristo Cargo e repito Viva a tua sede Deus está rompendo Te sigo a nós pernas Trazendo o teu reino Viva a tua sede O nome de Cristo Cargo e repito Viva a tua sede Deus está rompendo Te sigo a nós pernas Trazendo o teu reino Viva a tua sede Viva a tua sede O nome de Cristo Cargo e repito Viva a tua sede 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 Viva o overarching Para o indivíduo, para o indivíduo, cantaremos grande ao Senhor.